Oi gente, vim postar esse vídeo pra vocês, eu postei esse vídeo lá no meu Instagram, quem não me segue o arroba é amandocesrj e o pessoal lá gostou bastante, postei no TikTok também, então eu resolvi postar aqui com vocês no YouTube o passo a passo de como eu faço as minhas novas plaquinhas de chocolate, eu falei bem por alto com vocês no vídeo que eu postei do ovo de páscoa de ouro branco e eu quero deixar esse vídeo registrado aqui pra vocês verem também, vou deixar o contato do vendedor na descrição do vídeo e se vocês quiserem mais um vídeo mais detalhado, sem edição, sem edição que eu digo com a voz só no fundo, vocês comentem aqui, deixem o joinha nesse vídeo que eu gravo um novo vídeo pra vocês, tá bom? Então bora pro vídeo. Vou mostrar pra vocês como que eu faço as minhas plaquinhas personalizadas de chocolate, ele é um papel muito sensível gente, parece um papel manteiga e aí vem já, né, o próprio transfer quando eu compro vem com essa plaquinha e aí eu centralizo bem direitinho, colo com durex pra não correr risco de sair do lugar, viro ela de cabeça pra baixo, né, vocês vão ver que aí o amandoço está meio que de trás pra frente, né, como se fosse no espelho e aí eu começo a espalhar o meu chocolate branco e espalho com a colher, depois eu venho com uma espátula, é importante que a espátula pegue bem certinho, né, ou dois buraquinhos ou três, a minha aí no caso pega três, tiro todo o excesso e coloco na geladeira. Depois de um tempinho, olha só o resultado, como é que sai tudo perfeito, vou tirar agora o papel do transfer e os seus, os seus, a logo, né, já cola no chocolate e aí depois é só empurrar, cuidado pra não quebrar, eu perdi alguns aí nesse processo que eu empurrei muito forte e acabou quebrando, mas olha só que lindo, gente, e como fica lindo o acabamento final, eu tô usando em vários produtos e eu tenho certeza que os meus ovos de páscoa esse ano serão sucesso absoluto.